Quase vi o fim, mas antes disso eu passei por diversas provações Eu pensei que era o fim e achei que tudo acabou Era melhor eu parar por aqui e desistir e ficar assim Não tive solução, até a luz do fim do túnel para mim terminou E por um momento achei que Deus me abandonou Tentando entender porque tudo isso aconteceu comigo De repente aconteceu o que eu não esperava O socorro do céu se apresentou para mim Derramando o Espírito Santo para me consolar Consegui vencer a dor, a depressão, a ansiedade Consegui vencer o mal e essa prova que só trouxe dor Consegui, consegui, consegui Consegui vencer o medo que me atormentava dia e noite Consegui, consegui, consegui Vencer a guerra que era interna Consegui, consegui 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 vencer a dor, a depressão, a pura, a..." Consegui vencer a dor, a solution for your hair